Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Vamos continuar estudando, amigo ouvinte, sobre as condições que Deus preparou para os justos desfrutarem a eternidade. Quero ler para você o que está em Apocalipse, capítulo 22, dos versos 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nesse texto, amigo ouvinte, podemos ter um vislumbre de como será a vida dos justos por ocasião da eternidade. Nesse texto, percebemos as belezas da cidade santa. Belezas essas que, obviamente, estarão também no planeta Terra. A Bíblia ensina em Apocalipse capítulo 20 e também no capítulo 21, que após um período chamado de mil anos ou milênio, a cidade santa de Deus descerá aqui na Terra. E o planeta Terra será a morada eterna dos justos. E para você perceber a beleza que Deus reserva para desfrutarmos, você percebe em Apocalipse 22, 1 a 5, que do trono de Deus sai um rio como cristal, brilhante como cristal. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Podemos imaginar, amigo ouvinte, uma árvore muito diferente, em que troncos saem de uma margem à outra do rio e se encontram acima deste rio e do trono de Deus. E é dito que, de mês em mês, será produzido fruto, frutos da árvore da vida. A árvore da vida, Deus havia disponibilizado acesso a ela no Jardim do Éden para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando eles pecaram, eles perderam acesso à árvore da vida, porque eles, obviamente, ao pecarem, se tornaram mortais e Deus privou-os da árvore da vida. Só que Deus, amigo ouvinte, vai restabelecer o acesso a esta árvore da vida. As pessoas terão a árvore da vida como um agente de Deus, de cura, mas em que sentido? A palavra cura, do grego, terapéia, significa tanto tirar doenças quanto manter um estado saudável. Então, Deus vai manter a saúde, a eternidade dos justos por meio desta árvore. Além disso, de acordo com, por exemplo, um erudito bíblico chamado Ranko Stefanovic, quando a Bíblia fala que a árvore da vida, suas folhas, são para a cura dos povos, também, de forma simbólica, Deus está ensinando, de uma forma figurada, na verdade, Deus está ensinando que Ele vai remover as barreiras nacionais, linguísticas e étnicas entre as pessoas. Todos farão parte de uma família universal. E, além disso, o texto diz, amigo ouvinte, no verso 3, Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Você e eu teremos a oportunidade de contemplarmos a Deus Pai, ao Espírito Santo, a Jesus, e não haverá nenhum tipo de maldição na vida além que nos aguarda. E a cidade santa de Deus é tão gloriosa que, de acordo com Apocalipse 22, 5, não precisa existir sol e nem lua nesta cidade. Óbvio, na nova terra, Deus não vai acabar com os astros. A Bíblia só diz aqui que, na cidade santa, não há necessidade do sol e da lua, porque a glória de Deus, amigo ouvinte, brilha sobre esta cidade. Você e eu não podemos, amigo ouvinte, perdermos a oportunidade de estarmos num lugar tão maravilhoso com Deus e desfrutarmos da vida verdadeira que Ele planejou que tivéssemos desde o princípio e que o pecado interrompeu. Por isso, faça de Jesus o seu Salvador, não desanime da caminhada cristão, porque aquilo que Deus preparou e que lhe aguarda é muito mais do que as dificuldades do mundo presente. Amanhã eu quero responder a uma pergunta. Será que iremos nos reconhecermos uns aos outros na eternidade? Com certeza sim. A Bíblia não ensina que Deus fará uma lavagem cerebral nos justos. Mas eu espero que você acompanhe o programa de amanhã para você ter a base bíblica para esta afirmação. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Obrigado.